A fumaça proveniente de queimadas e incêndios tem chamado a atenção da população itaitubense, que se mostra preocupada com a origem e os possíveis impactos à saúde. O Giro TV é um oferecimento de Boraíta Mobilidade Urbana, Anjos Promotora e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Na última quarta-feira, uma densa neblina de fumaça cobriu a cidade, fenômeno que se tornou mais recorrente nos dias seguintes. Esta fumaça intensifica a poluição atmosférica, resultando no aumento de problemas respiratórios. Além de Itaituba, outras cidades, como Manaus, também sofrem com os desafios trazidos pela fumaça. Em entrevista ao Giro TV, o sargento Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, forneceu mais informações sobre a situação. Essas fumaças são devido à queima nesse período seco. A população rural, nessa época, começam a limpar os terrenos, começam a limpar as áreas. E aí começam a queimar algum resto de madeira que ficou no campo, fazer limpeza da área de plantio na época da chuva. Então já começa essa limpeza agora. Então, todo ano tem essa frequência de foco de incêndio e também muita fumaça na área urbana e também na área rural. Frequentemente é visto isso aí. Ele ressaltou que uma operação está em curso para combater os incêndios durante este período de estiagem. Está tendo operações, operações dessa época agora é a Operação Fênix, no qual é incubida em militares para fazer esse combate nessas áreas de floresta. E vai essa queimada e esses combates vão se estender até o final do verão, só vai terminar no período das chuvas. Estamos aí de prontidão, tem uma equipe aqui no quartel do 7.000 GBM pronta para atender essas ocorrências. Também tem outras equipes aí nos outros municípios, como Novo Progressos e Rurópolis, também que estão atendendo essas ocorrências de combate a incêndio. Então isso aí vai se estender até terminar esse período de verão, grande verão, limpeza de terreno também, a questão dos incêndios ocasionais ou acidentais que estão acontecendo na nossa região. Como medida preventiva, o sargento alertou a população sobre a queima de lixos na cidade. O pessoal agora, nessa época, estão fazendo a limpeza dos seus quintais. E aí não tem essa consciência de que temos que trabalhar pensando no vizinho, estar com fogo nos seus lixos, nos seus entulhos, e aí acaba ocasionando problema para o vizinho. Às vezes, está do lado, tem uma criança, tem um idoso, tem alguém com problema de saúde, na parte respiratória, que não tem que estar aí respirando essa fumaça. E aí nós vamos ser acionados constantemente para essas ocorrências e espero aí que a população tenha mais consciência e faça a sua retirada do seu nicho e entregue à prefeitura ao chamar o desquintúleo para remover do local sem precisar queimar. E aí